A época de 2017 arranca com o Rally de São Vicente, prova organizada pelo Clube do Esportivo Nacional, que este ano tem uma pequena alteração na superespecial inicial. Direjado ao número de quilómetros que agora tem que ser obrigatório nas superespeciais, isso a nível regulamentar, a nível de pesquisas específicas da lei, que são 2,5 quilómetros, vai ter uma certa alteração na superespecial. Mas vai ser feita a superespecial na mesma. Está engraçada e vai ser feita no mesmo lugar. Já a superespecial do Rally do Nacional será totalmente diferente se passa do centro da Vila de Câmara de Lobos para o centro da Vila do Estreito de Câmara de Lobos. Nos troféus de rampas à MAC, há mais uma superespecial na Ribeira Brava. A Ribeira Brava este ano também quis fazer uma superespecial. O traçado também já está feito. Está em condições. É na Vila, não vai para um empedrado. É feito só no alcatrano, no asfalto. Pensando nos carros mais baixos e nos protótipos. Mas também já está feito o traçado, já está feito o projeto. E este ano as rampas organizadas pelo Clube Alvinegro vão ter mais espírito de drift. Qual foi a maneira que a gente achou para poder ajudar a Associação de Drift em Madeira? Eles vão fazer as provas, normalmente, as rampas, como se fossem um pilhudo que está a fazer o troféu de rampas à Madeira. Vão estar incluídos no campeonato ou no troféu de rampas à Madeira. E depois é que vão ter os seus júris na estrada, nas zonas que eles delinearem, para avaliarem o drift desses pilhudos. A Seção de Automobilismo do Nacional é responsável pela organização de dois ralis e cinco rampas. Para além disso, vai colaborar na organização das três provas do Champion Porto Santo. E depois, vai colaborar na organização das três provas do caminho.